Aê, só deixa eu te falar um bagulho, coloca a mão pro alto aí, que tá começando o Megatron E quem tá tocando é o Elan, tá? E quem tá na produção? DJ Impostor? Então bota o terror nessa porra aí! Vai! Ela brota na base, bate, bate, brota na base, bate, bate Vem batendo o popô, parecendo um atabaco Vem batendo o popô, parecendo um atabaco Vem batendo o popô, parecendo um atabaco Tá no pau, tá no pau Já te falar, pavinha, Já te falar, pavinha Já é de uns dias que eu quero te empurrar Deixa eu te falar, novinha, deixa eu te falar, novinha Já é de uns dias que eu quero te empurrar Já é de uns dias que o impostor quer botar Vai no pau, vai no pau, vai no pau, vai no pau Ei, só deixa eu te falar um bagulho Coloca a mão pro alto aí, que tá começando o Megatron E quem tá tocando é o Elan, tá? E quem tá na produção, DJ Impostor? Então bota o terror nessa porra aí! Vai! Ela brota na base, bate, bate, brota na base, bate, bate Vem batendo o popô, parecendo um atabato Vem batendo o popô, parecendo um atabato Vai no pau, 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 vai no pau Já é de antes de aqui o imposto quer botar aqui pra no pau